As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete e quarenta e três, o projeto Imposto de Renda Solidário da Unifimes em parceria com a Receita Federal tem por objetivo auxiliar a população a fazer a declaração do Imposto de Renda. Quem explica melhor este assunto aqui no Jornal Verde Vale é o analista contábil e acadêmico da Unifimes, Thiago Carrillo. Alguns alunos da Unifimes recebem bolsa para auxiliar no núcleo de apoio fiscal e contábil da Unifimes, o NAF. A gente lá dá apoio fiscal se a gente precisar de alguma coisa relacionada a MEI, microempreendedor de dox, vai lá consultar, abrir MEI, a gente faz também. Nessa época do ano está tendo um Imposto Solidário, a gente pede um quilo de alimento não perecível, você leva seus documentos lá, a gente faz a sua declaração de Imposto de Renda para pessoa física. A gente só faz o Imposto de Renda de Pessoa Física, aí a pessoa tem que estar enquadrada já para poder fazer a declaração. Qualquer um que quiser fazer a declaração pode chegar lá, não é restrita a nenhum tipo de pessoa. O horário de funcionamento é das 18 horas até as 22 horas. Qualquer horário que chegar lá é só procurar na entrada da Unifimes mesmo, que já vai ser direcionado lá para o local correto que é feita a declaração. Tem que levar o informe de rendimento da empresa, se tiver que declarar casa, carro, moto, algum bem no móvel, é bom levar. Documentação, comprovante de endereço, o básico mesmo. E já deixa um quilo de alimento não perecível, né, que será doado para instituições de caridade. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Agora às 7 horas 44, estamos chegando com as informações do Corpo de Bombeiros. Bom dia, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Foram registradas 10 ocorrências nas últimas 24 horas, sendo dois destaques registrados pelo Corpo de Bombeiros. O primeiro foi por volta de 2h30 da tarde, quando a equipe de guarnição e resgate foi acionada até a 6ª avenida, na região central do município de Mineiros, para atender uma vítima de engasgamento, uma criança recém-nascida. Com uma orientação do telefonista à solicitante, conseguiu desengasgar a criança. E mesmo assim, a equipe deslocou com a viatura com a finalidade de transportar a vítima até a unidade de saúde. Porém, a mãe recusou o transporte, uma vez que a criança estava totalmente recuperada pela avaliação da própria mãe. É importante, né, casos como esse aqui, são mais corriqueiros do que a gente e pensa, né, no Corpo de Bombeiros. A orientação sempre da equipe é que a pessoa que ligar para o Corpo de Bombeiros nesta situação, principalmente crianças recém-nascidas engasgadas, é que ela mantenha a calma e siga todas as instruções do telefonista. Porque enquanto ali o, lá no Corpo de Bombeiros é chamado de COBE, enquanto o COBE, que é a pessoa que atende ao telefonema, está fazendo as orientações e a pessoa seguindo, uma viatura já está indo aí até o local, né, caso a pessoa não consiga realizar a manobra, ela já será auxiliada aí pela equipe. Então, é um trabalho em conjunto. É importante que a pessoa mantenha a calma e siga sempre as instruções aí, porque eles são pessoas treinadas, né, e já acostumadas a ensinar aí pais, principalmente, a realizar a manobra de Heinrich, né, que é o desengasgamento aí da criança. É, e uma orientação também é que, geralmente, a mãe ou o pai acabam ficando muito nervosos naquele momento. Então, eles orientam que passe o telefone para uma pessoa que esteja bem tranquila, porque aí eles vão orientando e quem sabe a pessoa... É o mais tranquila possível. É o mais tranquila possível, né, é que às vezes não tem ali um envolvimento emocional ali com aquela criança, né, talvez uma pessoa ali, um vizinho, algo desse tipo, para quem consiga fazer ali o procedimento, porque a rapidez nesse momento pode salvar uma vida. Olha, ontem também, por volta de 22h50, o trem de socorro, que é chamado quando as três viaturas do corpo de bombeiros são acionadas, o caminhão de combate a incêndio, uma viatura de socorro e uma outra viatura de suporte foi lá na rua Joaquim Souza, no setor Jardim das Perubeiras, atendimento a uma ocorrência de incêndio em residência. Nesse local, a equipe encontrou uma residência unifamiliar que estava com fogo concentrada em uma geladeira na cozinha. No entanto, devido à caloria, todos os cômodos da casa foram atingidos pela fuligem. Na sala, foi danificado alguns objetos, como TV, sofá, aparelho de som e alguns outros. Diante do fato, realizou o combate direto aí para debelar o sinistro e, em seguida, realizou o rescaldo, deixando o local sob responsabilidade da proprietária da casa que estava no local. Vale ressaltar que não tivemos vítimas, né, apenas danos materiais, graças a Deus, né, nessa ocorrência. Mas é um perigo danado aí também a importância de acionar rapidamente o corpo de bombeiros nesses casos aí de incêndios. Agora, às sete horas, quarenta e oito, a gente gira e traz informações da Polícia Militar. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Agora, às sete horas, quarenta e oito, vamos então com as ocorrências policiais. Avenida Antônio Carlos Sapaniago, Setor Mundinho, foi palco ontem de uma ocorrência de natureza, perturbação do sossego alívio e também lesão corporal dolosa, tudo em uma. O autor já tem passagem por furto e também lesão corporal dolosa. A equipe, ela foi acionada via 193, onde foi informada que o indivíduo estava completamente transtornado e demonstrando agressividade, inclusive durante a abordagem policial. Ele estava visivelmente embriagado e aparentemente sob algum efeito de outro entorpecente, de acordo com a análise policial. Demonstrando então agressividade e irritação, causando perturbação no local. Foi dado voz de prisão ao mesmo, sendo necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo até a sua condução. Segundo o solicitante e testemunhas, o indivíduo chegou até a estação rodoviária, causando tumulto, entrou sem autorização e sem pagar a passagem dentro do ônibus, do qual o solicitante era o motorista. Ao ser, né, solicitado a ele que deixasse o veículo, o indivíduo então começou as agressividades, causando tumulto junto aos outros passageiros e disse que não sairia do ônibus. Mas adivinha o que aconteceu? Saiu. Opa, saiu. Alguém o convenceu. Então, né, os meninos convenceram ele. A conversa amigável. A conversa amigável, né, foi retirado do local e feito posteriormente um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Ainda tivemos registrado na vizinha cidade de Chapadão do Céu, uma lesão corporal dolosa, violência doméstica. Autora, 41 anos de idade. De acordo com o que foi registrado no dia de ontem, uma equipe de serviço recebeu uma ligação via funcional, que é o telefone celular dentro das viaturas, no qual o solicitante informou que em seu imóvel, localizado lá na cidade de Chapadão do Céu, uma pessoa ligou para ele informando que estava sendo vítima de tentativa de homicídio. Diante da informação, a equipe foi rapidamente até o tal endereço, onde encontrou o solicitante do lado de fora do imóvel. Ao se aproximar da porta, a polícia notou sangue escorrendo por baixo da mesma. A equipe teve que quebrar essa porta para fazer a detenção da autora e abrir caminho para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU. Ela estava caída ao chão, com um corte na parte de cima das costas, no lado esquerdo. A equipe do SAMU chegou ao local, prestou atendimento à vítima e a removeu para atendimento médico. A autora foi conduzida à delegacia para as devidas providências. Então, estas as principais registradas na polícia e corpo de bombeiros. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Vamos lá, a voz do cidadão. A gente gira e traz informações aqui na nossa programação 996236881. É o telefone aí do Você Repórter, tá? Para você participar com a gente por aqui. Ah, tivemos aqui... Vamos lá, a gente vai continuar falando até que o problema seja resolvido, né? Moradores lá da Maria Olália, fim de linha, né? Equatorial, mais uma vez aí, a carga de energia... A soma disso vai dar no quê, né? A carga de energia não suficiente aí para que empresas funcionem ali naquela localidade. Até quando? É a pergunta que eu deixo. Ontem, rapaz, o presidente da Equatorial, lá numa sessão na Assembleia Legislativa de Goiás, disse que já esperava a avaliação por parte da ANEL. A Equatorial foi a última colocada no Brasil em termos de prestação de serviço. Segundo ele, segundo as palavras aí do presidente... É... Normal. É, como eles assumiram em 2023, início de 2023, aqui no estado de Goiás e só puderam começar a fazer investimentos a partir do segundo semestre, ele disse que era previsível que essa avaliação ocorresse, né? Mas ele não ficou nem um pouco chocado. Não, tá normal, nós estamos em último lugar, mas tá bom. E ainda teve a capacidade de... Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É, e assim, ainda teve a capacidade de falar que quando o contrato deles se encerrarem aqui no estado, que é previsto para 2028, até lá vai melhorar. Ah, então tá, né? Então tá, né? Vamos lá, então. Estamos bem, estamos bem aí. O cidadão aqui, ele tá informando que tem um vazamento de água ali próximo a Citrocinco Santa Luzia, ali naquela rotatória. Ele não sabe se é um esgoto, se é um cano, se é água potável, mas já tem uns três dias. É naquela rotatória do setor Santa Luzia, o setor Divino Espírito Santo, ali na rotatória ali da igreja antiga, abaixo ali da igreja, né? Hoje o supermercado, a igreja tá ao lado ali. É, mas é naquela rotatória. É com o abrigo dos idosos ali. Exatamente, pedindo pra dar uma olhada nessa situação por lá, tá? Então tá aí o registro. Ah, pessoal, cadê aqui, né? Agradecer aqui o pessoal do Tapa Buraco da Prefeitura, né? Faltou fazer a limpeza, muita pedra e pedaços de asfalto solto, né? Mas estão agradecendo aí o serviço lá na Avenida Boa Vista, no setor Boa Vista, ali na altura da quadra 26. Jogou lá, mas ficou algumas pedrinhas soltas por ali, né? Ah, o que mais que temos por aqui? O pessoal tá Bosque dos Buritis, ali na rua Tucumã, na altura da quadra 18. Ah, dizendo aí o Matagal, muito alto, né? Ah, e não troca lâmpadas, né? Pedindo pra trocar lâmpadas ali na quadra 18, lote 25. Ah, tá ali um... Tá escuro, né? E pedindo roçagem também nesse Matagal, naquela região, tá? Ah, vamos lá. Ah, sim. O pessoal tá dizendo aqui, ó. Próxima escola Tunic Corredeira, quando a SMT não tá por lá, é... Fica uma confusão aí no trânsito, tá? Aqui tem um ônibus, só pra você ter uma ideia, é estacionada em cima de uma faixa de pedestre, um ônibus que transporta crianças. A roda tá em cima da faixa, né? E a traseira passou a faixa aí. Então, ou seja, a faixa que é de pedestre, não tá sendo utilizada por pedestre, porque o ônibus está lá atrapalhando, né? E provavelmente em fila dupla, né? Não, tava estacionadinho, mas em cima. É... Porque geralmente acontece também, viu? Como que é o nome daquela escola ali abaixo da... Do... Da... Do oitava avenida, o posto ali da oitava avenida? É Tunic... É... Arquilino, não é? Arquilino. Arquilino, isso, exatamente. Ali ontem, não tava uma fila dupla, tava tripla. Ali a mão única, aquela que passa abaixo, né? Mão única. E tava uma fila tripla de carros por lá. Ah... E tinha muito espaço pra estacionar à frente. Não, mas as crianças não podem andar 10 metros. Né? Ah... Pessoal pedindo troca de lâmpadas, né? Lá na rua C5, quadra 29, lote 15. É... Essa C5 é no Parque do Cedro, é isso? É... Deixa eu ver aqui se eu tenho o endereço aí. É Parque do Cedro, exatamente. Lá no Parque do Cedro, pedindo aí, então, essa troca de lâmpadas por lá. É... Limpei o meu quintal e até hoje não pegaram lixo. Aqui na rua Elias Paniago, bairro Alvina Paniago, quadra 31. Ah, então o pessoal limpou lá. A próxima ação é dia 5, né? É amanhã, lá no setor Boa Vista, né? Vamos confirmar aqui, no setor Boa Vista, amanhã, dia 5, eles passam recolhendo, né? Você que mora aí nesse setor, faz aquela limpeza ali no seu quintal e amanhã tá previsto pra prefeitura passar recolhendo esses entulhos. Ah, pois bem, né? Estamos aqui, o que mais que temos por aqui? Jota, bom dia, pede a polícia, né? Pra dar, dando uma ajudada. É... Lentino, é... O pessoal tá com muitas brigas aqui na rua, muitos usuários à noite, né? O pau tá atorando a folha por aqui. Então o pessoal tá pedindo a fiscalização. Ah, iluminação e policiamento lá no Jardim das Perobeiras, rua João Moreira Sobrinho. Ah, o pessoal diz que tinha um homem pulando o muro das nossas casas, viu, Jota? Tá complicada a situação por aqui no setor Perobeiras. Ah, o pessoal tá dizendo que tem um grande buraco no meio da rua aqui no Betel. É... Mas me ajeita o nome da rua aí, por gentileza. Não o ponto de referência, mas o nome da rua pra que a gente possa tá falando aqui, né? É... Ah, e... Bom dia, Jota, peço pra arrumar a ponte aqui da Vaca Brava. Tá caindo, ônibus pega a criança, tá muito perigoso aqui, tá? Aqui o cidadão, ele complementou aqui, ele tinha falado algo aqui e uma caminhonete tava estacionada na vaga do ônibus, Jota. Aí o ônibus estacionou em cima da faixa pedestre. Ficou um erro em cima do outro, né? É, o pessoal tá dizendo assim... Ah, tá reclamando aí de... O cidadão tá reclamando de internet, de uma operadora. Não é aqui da cidade, não. Quando isso acontece, sabe o que é o mais fácil? Trocar de operadora. Se não tá dando a manutenção devida, não tá entregando aquilo que prometeu quando vendeu, troca. É, vamos lá, o pessoal tá dizendo, tem entulho, né? Ah, na rua 20, ali na altura do número 46, tábuas de prego e tudo mais, o pessoal jogou entulho por lá. É, no setor Boa Vista, bom dia, recolhimento de entulhos no setor Boa Vista, cês falaram aí, né? Sim, amanhã. Isso, exatamente. Vão tá circulando a cidade aí, girando a cidade, tá? É importante as pessoas ficarem atentas, a gente tá sempre relatando aqui, também colocando nas nossas redes sociais, também essa informação está nas redes sociais da prefeitura, as pessoas ficarem atentas quanto ao setor, né? Então, por exemplo, amanhã vai ser no setor Boa Vista, adianta o pessoal do Mineirinho, do São João, do Santa Isabel, colocar os lixos na rua, que não vai passar nesses setores, né? A prefeitura tá fazendo essa limpeza de uma maneira coordenada e tá indo pro setor. Mineiros hoje é uma cidade muito grande, então não dá pra atender a demanda de dois setores no mesmo dia. Então tá fazendo setor pro setor e tá avisando isso com antecedência, pra que você tenha tempo de tirar esse lixo pra fora, né? Pra que eles possam passar e recolher. Então amanhã, dia cinco, é no setor Boa Vista e nenhum outro. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Então, bom dia pra você. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra Daliana, pra todos os nossos ouvintes que conosco estiveram em mais um amanhã, quinta-feira, que promete um pouquinho de chuva hoje, vinte milímetros. Segundo a previsão, não é o Wesley que tá falando, não. Tenham todos uma ótima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Amanhã, a partir das seis e meia da manhã, aqui estaremos. Um bom dia pra você, Daliana. Um bom dia pra vocês, um bom dia pra todo mundo que acompanhou aqui o nosso programa. A gente já tá indo nessa aqui, a gente deseja pra você uma ótima quinta-feira. Amanhã, a partir de seis horas e trinta minutos, a gente conta sempre com a sua audiência. Um abraço. Um forte abraço. Pessoal pedindo fiscalização quanto aos escapamentos barulhentos. Há um terror, oito em ponto. Bom dia, um abraço.